Os fomes retos aquáticos são fungos de grande importância ambiental, pois são os principais acupositores de matéria orgânica em riacho de cabeceira. Filogeneticamente, eles estão relacionados com os fios lasco-micota e basígio-micota. Esses fungos realizam reprodução assexuada através da liberação de esporos com formas adaptadas para dispersão, como sigmoides e radiados. Como são esporos imóveis, dependem da água para dispersão. Em riacho de baixa ordem, há predomínio aterotrófico, pois nesses locais há pouca entrada de luz na água, em função do sombreamento vegetal. Esses fungos representam a base da cadeia trófica, pois são os principais acupositores da matéria orgânica alóctone, principalmente folhas, e assim disponibilizam nutrientes para outros organismos. Os infomocetes aquáticos liberam enzimas hidrolíticas que degradam polímeros das folhas, deixando elas mais palatáveis para o consumo por outros organismos, como invertebrados aquáticos. Os objetivos desse trabalho são identificar os infomocetes aquáticos associados às folhas em decomposição em um riacho de Mata Atlântica em amostras coletadas entre 2015 e 2019, e analisar a estruturação e a sucessão da comunidade de infomocetes aquáticos ao longo do período. Para a realização desse trabalho, foram realizadas coletas de folhas em um riacho de cabeceiras de baixa ordem, chamado de córrego Cacamarão, localizado em Varzeiro, Bahia, em área de Mata Atlântica. Após as coletas, as folhas foram levadas para o LMA, onde ocorreu o corte delas em discos, e esses foram colocados em relemais contendo água destilada. Após isso, esses recipientes foram colocados sob agitação em um shaker durante 48 horas sob temperatura controlada de 18 graus Celsius, simulando as condições do rio. Essa é uma forma de induzir a esporulação dos fumos que colonizam as folhas. Após isso, essa água foi filtrada e foram feitas lâminas, que foram coradas com azul de algodão. Foi realizada a leitura das lâminas no microscópio, onde foi possível identificar as espécies de fumos cedos aquáticos presentes através da morfologia dos esporos e com base em chaves taxonômicas. Após isso, ocorreu a tabulação de dados e a realização de cálculos. Foram identificadas 26 espécies de fumos cedos aquáticos durante os 5 anos de trabalho. Além disso, foi calculada abundância por espécie, sendo que as mais abundantes foram Lajolóspora cúrvula, tricelóforos monosforos, tricelósforos acuminados, onulóspora cúrvula, anguilóspora longíssima e anguilóspora filiformes. Foram realizados registros fotográficos dos esporos através do microscópio integrado ao computador. Foram identificadas 12 espécies em 2015, 11 em 2016, 17 em 2017, 14 em 2018 e 13 em 2019. Foi identificado um processo de sucessão ecológica entre as espécies de fumos cedos aquáticos, com alternância à substituição de ocorrência ao longo do período de decomposição. A estruturação da comunidade foi diferente em cada ano. O índice de diversidade de Simpson foi de aproximadamente 74%. Em 2015, as espécies que apresentaram maiores taxas de constância foram T-manosforos, F-cúrvula e A-filiformes. Em 2016, as espécies que apresentaram maiores taxas de constância foram F-cúrvula, T-manosforos e L-cúrvula. Em 2017, as espécies com maior constância foram F-cúrvula, T-manosforos e L-cúrvula. Em 2018, as espécies com maior constância foram F-cúrvula, L-cúrvula e A-longíssima. Já em 2019, as espécies que apresentaram maior constância foram F-cúrvula, A-longíssima e L-cúrvula. Foi observado um processo de sensação ecológica entre os formos espécies aquáticos ao longo da decomposição. P-cúrvula sugere-se que o principal determinante da decomposição é a precipitação.